Fala pessoal, beleza? Hoje um vídeo um pouquinho diferente, eu vou fazer um review desse microfone aqui, o Boya PYM1, microfone de lapela. Fiquem ligados aí no vídeo, eu vou descobrir se realmente é bom esse microfone. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, um review desse microfone de lapela da marca Boya. O modelo dele é o BYM1, ele é um microfone para smartphones, para câmeras DSLR, para filmadoras, gravadores de áudio em geral, até para gravar direto do seu computador ou notebook. Bom, aqui o pack do produto, ele acompanha o microfone, o clipe para prender o microfone, protetor de espuma, o adaptador P10 ou um quarto. A bateria, ela é R44, que inclusive para colocar, basta desmosquear essa parte central, para você ter acesso ao local de colocar a bateria. Vem também uma bag para você guardar tudo isso daí, um guia do usuário e também um certificado de garantia. Lembrando que para gravar esse vídeo eu estou utilizando o Boya BYM3, que é bem parecido com esse M1. No entanto, em vez de ele ter o conector 3.5mm, esse M3, ele tem entrada USB tipo C, que liga direto ali no celular. Ficou curioso para ver como que esse funciona, o M3? Eu vou deixar aqui no card também um vídeo que eu fiz explicando. Confere aí depois que você vê esse daqui. Bom pessoal, vamos rapidinho para as especificações dele. Ele é um microfone omnidirecional, ou seja, ele capta de todos os lados. Ele possui 6 metros de cabo, com plugue 3.5mm. O famoso P2, P3, de ouro de 4 polos. A sensibilidade dele é de menos 30 decibéis. Sinal e ruído de 74 decibéis. SPL, que é o Sound Pressure Level. Ou seja, o nível máximo de pressão sonora. Bom, essa especificação informa qual que é o nível máximo que esse equipamento, esse microfone, pode trabalhar sem distorcer e sem danificar ele. Ele tem impedância de saída de 1000 ohms ou menos. A impedância, quanto menor, acaba sendo melhor, porque acaba gerando menos resistência na passagem da corrente elétrica alternada ali no fio. Logo, se tiver mais resistência, acaba ficando mais sujeito a interferências e ruídos. E isso é bastante relevante, porque o microfone é um transdutor. Ou seja, ele transforma a energia acústica, que é o som, em energia elétrica, que é transmitida pelo fio ou pelo cabo. Bom, eu numerei algumas vantagens e desvantagens sobre esse microfone de lapela. Vamos lá para as vantagens do que eu achei. Ao utilizar um microfone de lapela, a grande vantagem é a uniformidade da voz. Ou seja, o nível de volume de gravação que você faz, ele acaba ficando uniforme, independente da distância que você tiver por equipamento que está gravando. Outra vantagem é a praticidade. Por exemplo, durante uma entrevista, você não precisa ficar segurando o microfone. Você só prende ele ali na sua roupa e fica bem mais prático. A questão também do tamanho do microfone, ele fica de uma forma discreta, por ser pequeno. E uma outra vantagem que eu acho interessante é o conector de 3.5mm, que tem uma grande gama de equipamentos que você pode estar utilizando ele em câmeras, como eu já citei no começo do vídeo. Bastando você só trocar ali o botão de smartphone e câmera que tem no próprio microfone. Diferente do modelo M3, que é a entrada USB 8C que eu comentei lá no começo do vídeo. Esse daqui você tem a vantagem de utilizar a saída de 3.5mm e ao mesmo tempo recarregar o celular. Às vezes você está gravando em 4K, por exemplo, consome bastante bateria. Então é um recurso interessante. Apesar que também você tem que tomar cuidado um pouquinho com a interferência ali do carregador, né? Que também está passando energia elétrica ali, está gerando um campo eletromagnético. Então é bom tomar cuidado com isso daí também. Bom, as desvantagens agora. Uma das desvantagens que eu acho, pelo fato de ele ser omnidirecional, ou seja, ele grava de todos os lados, acaba captando muito mais ruído e interferência. Muitas vezes você está passando um carro, uma moto e também acaba gravando junto com o som da sua voz, infelizmente. Às vezes é interessante considerar a compra de um microfone unidirecional, que vai captar o som só vindo de frente. Ele acaba ignorando ou filtrando um pouquinho melhor essa questão do ruído. Outra desvantagem que eu acredito que seja é o botão de smartphone, de troca ali de smartphone para a câmera, que às vezes acaba confundindo também um pouquinho o usuário. O fio longo também pode ser considerado como uma desvantagem, pois pode gerar bastante ruído e interferência devido ao seu tamanho. Então toma cuidado com o fio quando você for gravar. Às vezes deixar próximo ali da rede de energia elétrica, ou até mesmo se tiver um roteador na sala. Quanto menos interferência é melhor. Inclusive até é bom deixar o celular em modo avião para evitar ali a interferência da rede de dados móveis também. Aí uma das grandes desvantagens de usar esse modelo específico é que você vai estar ocupando ali o conector 3.5mm. E se você precisar reproduzir um trecho do que você gravou para testar, você não vai ouvir o som. Porque o celular vai achar que tem um fone de ouvido ali. Então ele não vai conseguir reproduzir esse som. Assim como se você for usar algum software aí de videochamada. Ele vai só captar a sua voz. Você não vai conseguir ouvir o que a outra pessoa está falando, no caso. Bom pessoal, até esse momento eu gravei com o M3. Agora eu vou mudar para o M1 para vocês sentirem um pouquinho a diferença da gravação da voz. Bom pessoal, já estou gravando com o M1. Não sei se vocês conseguem notar alguma diferença aí na voz. É importante frisar que tem que deixar ele na posição off, na posição de smartphone. Pois normalmente os smartphones já são de três vias, né? A entrada P3 dele. Agora pessoal, estou fazendo a gravação sem filtro de ruído. Aquela hora eu estava usando o filtro de ruído, que ajuda um pouquinho. Eu achei que esse modelo, o B1, ele gera um pouquinho de interferência. Que acaba, se você usar um fone de ouvido ali, você acaba ouvindo isso daí. Então agora está sem filtro nenhum. Aí coloca nos comentários aí se vocês acharam que deu diferença com o filtro de ruído e sem o filtro de ruído. Agora por fim pessoal, só para fim de comparação. Eu estou gravando sem microfone de lapela nenhum. Não sei se vocês conseguem perceber. Conforme eu me aproximo, usando só a gravação do microfone do celular, é possível sentir a diferença aí. Dá para ouvir certinha a diferença de gravar com o microfone de lapela. Conforme eu vou me afastando, vai ficando mais baixo. Se eu ficar mais próximo do smartphone, vai aumentar essa gravação. Vai ficar de uma forma não padronizada aí para gravar. Bom pessoal, já voltei com o microfone de lapela. E caso vocês forem utilizar em um computador ou notebook, no meu caso, o meu notebook já tem entrada P3. Que é uma entrada só, tanto para gravar como para ouvir. E para funcionar, precisa deixar com a bateria e no modo on de câmera. Ou se caso você quiser utilizar sem a bateria, é só usar um adaptador P3 que sai para P2. Que sai em duas vias separadas, tanto o áudio como a gravação. Que já vai dar certo, mas isso aí é um assunto com outro vídeo. Bom pessoal, considerações finais agora. Eu achei que esse modelo, acredito que por usar ali a entrada 3.5mm e ser analógica, né? Ela acabou gerando um pouquinho mais de ruído. Nada que com um filtro ali de correção de ruídos durante sua edição, que não vai resolver. Porque resolve, dá certo. E esse ruído pode ser por diversos fatores, né? Pode ser pelo roteador dentro da casa, então é bom isolar dessa parte também. Tentar deixar o roteador em outra sala. Quando for gravar com o celular, deixa em modo avião. Para evitar a interferência da rede de telefonia. Ou até se o celular estiver com o Wi-Fi ligado. Deixa também no modo de não me perturbe. Porque às vezes o celular acaba recebendo alguma notificação ali e vai gravar também o som daquilo ali. E a questão de custo-benefício desse microfone, eu acho que é boa. Porque está numa média ali de 100 a 200 reais, mais ou menos, a compra dele. Se comprar aqui no Brasil é um pouquinho mais caro. Na China acaba saindo um pouquinho mais barato, se você for importar. No entanto, também tem um risco de taxar. É bem difícil por ser um equipamento bem pequeno ali, uma caixinha pequena. Mas também tem esse risco. E por essa faixa de preço, eu acredito que atenda bem a demanda de caso você precise para a gravação. Ela vai acabar atendendo ali no modo bem básico, tá? No entanto, já melhora muito bem a qualidade do que se fosse gravar só com o áudio do celular. Então quando for comprar, pesquisa bem, veja os reviews. Porque também, infelizmente, tem muito produto falsificado disso daí. Eu vou deixar o link aqui na descrição da lojinha que eu comprei. Aí vocês dão uma olhadinha lá no preço, ver se compensa realmente. Mas se você estiver saindo da gravação do áudio só de celular para um microfone de lapela, acredito que acaba compensando sim pela questão da melhora do áudio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí se vocês realmente gostaram. Eu tenho alguns outros produtos que eu quero fazer alguns outros reviews também. E se você gostou, deixa o like para ajudar a fortalecer o canal. Inscreva-se. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que está na dúvida aí entre comprar um microfone de lapela. E espero que ajude aí para sanar as dúvidas. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho